Você está no seu modo automático 46,6% do seu tempo. Na outra metade, você está no modo que a gente chama de modo direto, que é o modo consciente. É o modo que você pensa e faz, pensa e faz. Já no teu modo automático, o que é o grande problema? Na verdade, isso não é um problema. É muito bom para a nossa mente estarmos no modo automático em certas ocasiões. Se você dirige, por exemplo, um carro que passa a marcha há muito tempo, você nem percebe que você passa a marcha do carro quando é preciso passar. Lembra da dificuldade que você tinha no início para lembrar de passar a marcha? Quando você escova os dentes, você nem faz esforço para pensar com que mão você pega a escova, quais movimentos você faz com a boca. Isso é o modo automático. Ele é muito bom para a gente nesse sentido, não em outros. Como, por exemplo, para o seu sucesso. Seres humanos não foram feitos para esse tipo de sucesso que hoje nós estamos falando. Quando você quer uma coisa, principalmente liberdade financeira, quando você quer chegar a um objetivo final, o teu cérebro vai burlar você. Porque ele foi feito para economizar energia em muitos cenários. E quando ele está tentando economizar energia, ele não diz para você o seguinte, ei, eu estou cansado, é melhor você não pensar nisso agora, dormir, se alimentar melhor, para que amanhã nós continuemos com essa tarefa, com esse fracasso de hoje. Não. Ele não diz isso para você. Ele diz o seguinte, nossa, eu sou meio burro. Nossa, as pessoas não gostam de mim. Nossa, aquele cara que passou com aquele carro deve estar roubando. É melhor não tentar conseguir um carro desse, não, porque deve ser muito difícil. Todas essas coisas que às vezes o seu cérebro te conta são meras coisas para te fazer economizar energia. São o seu modo automático. O que você pensa? No primeiro milésimo de segundo, quando você tem um fracasso dentro, por exemplo, do marketing digital, você já iniciou essa atividade. Será que você pensa o seguinte, nossa, o Tiago Finch é um gênio. Nossa, aquela outra pessoa que eu sigo deve ter alguma coisa especial. Nasceu para fazer isso. Essas são coisas, esses são paradigmas que estão burlando você de conseguir algum tipo de resultado. Sabe por quê? Porque essas são frases que eu mesmo já pensei comigo mesmo no início. Na escola, eu sempre fui um aluno, nota 7. Eu já ouvi de uma professora a frase, você nunca terá sucesso na vida. Eu não estou dizendo isso para me conectar com você. Ok? Não estou com papinho de coaching. É simplesmente a realidade. Eu estou te falando o que funcionou para mim. E o que acabou funcionando para mim, no quesito modo automático e modo direto, foi começar a avaliar os primeiros pensamentos que vêm à minha cabeça quando algo de negativo acontece. Eu quero que você pare para avaliar isso. Eu quero que você faça uma tarefa por durante o seu dia, quando você encontrar alguma dificuldade, quando você sentir cansaço para fazer alguma coisa, anotar. Exatamente a primeira frase que vem na sua cabeça. Quando você vê uma pessoa te olhando na rua, de um jeito que você não gostou, o que você pensou? Nossa, essa pessoa não gosta de mim. Eu devo me vestir estranho. Nossa, isso ou aquilo. Anote essas coisas e tente modificá-las por coisas positivas. Eu não estou dizendo para você ser um idiota pensando o tempo todo em coisas extremamente positivas sem um motivo racional. Encontre um motivo racional para você sim pensar em coisas positivas. Como, por exemplo, eu estou velho demais. Não. Na verdade, você pode pensar, eu tenho muita experiência. Nossa, a minha conta de anúncios, essa campanha acabou de cair. Eu devo ser burro para fazer isso. Você deve pensar, eu estou chegando mais perto do meu objetivo, eu acabei de colher mais dados. Olha só, eu fiz isso e deu errado. É esse tipo de coisa que eu quero que você troque. O Finch tem concorrentes? Não, eu não tenho concorrentes. Por quê? Porque ninguém faz o que eu faço. Por que você acredita nisso? Porque são os feedbacks das pessoas. Eu consigo ver nesse mercado trabalhando há oito anos nele, aproximadamente, e que o que eu faço da maneira com que eu faço, não tem ninguém fazendo. Então você não tem medo? Não. Mas eu gostaria de ter medo. Isso me motivaria mais. Porque eu sou um cara ultra, mega, competitivo. Muito competitivo. Eu já tive competição no início, hoje eu não tenho mais. Principalmente depois dos últimos feitos que eu acabei fazendo. Com lançamentos, etc. Então, óbvio, eu acredito que há muito o que melhorar. Se eu sempre perguntar uma produção minha o que eu achei dela, eu vou te falar sinceramente que está uma bosta. Eu não cheguei no nível final. Eu cheguei no nível de fazer a coisa com as condições que eu tenho agora. conhecimento, equipe, equipamento, tudo isso. Mas eu sei que não é o último nível. Longe disso. Então eu estou buscando sempre melhorar. O meu concorrente é o Tiago do Futuro. Muitos me perguntam, cara, você teve que se abdicar de amizades? Não. Nenhuma. As pessoas se abdicaram de mim. Porque elas vinham conversar e não tinha assunto. Elas chamavam para uma festa, eu dava um não. Educadamente. Logo, não chamavam a terceira vez, a quarta, a quinta vez. Então, eu sempre calibrei muito os meus relacionamentos porque eu observava o seguinte. Essa pessoa hoje, ela é dessa forma por conta das amizades que ela tem. Eu consigo observar as amizades, as pessoas com as quais ela fala. As gírias são as mesmas. Os hábitos são os mesmos. As ações são as mesmas. Logo, eu devo tomar muito cuidado com quem eu me relaciono. Eu sabia que, não importava o quanto a minha mente fosse blindada, a mente de todos nós é como uma esponja. Você colocou na água, ela suga. Você ouviu algo de alguém, ela suga. E aquilo vai moldando a sua personalidade. Por isso, tomava muito cuidado com as pessoas com as quais eu me relacionava. eu sempre tive uma vontade de ficar rico. Isso quase que desde criança, desde os 12 anos, vai. E toda vez que eu vi uma pessoa tendo resultado, sucesso, eu nem me interessava pelo passado dela. Se eu soubesse que essa pessoa é uma pessoa que, pelo menos, tem um nome ético no mercado, se essa pessoa não saiu numa manchete dizendo que é parente do Pabllo Scobla e, sei lá, fez alguma coisa errada, o meu sentimento por aquela pessoa é de gratidão. Foi sempre de gratidão. Parabéns por você, eu estou muito feliz. Sempre foi assim. Eu quero a mesma coisa. Uma das primeiras coisas que você tem que ter na sua mente é você não pode ser aquilo que você odeia. Você nunca vai se tornar aquilo que você odeia. Aquilo que você menospreza. Aquilo que você olha com os olhos de... Você entendeu o que eu estou te falando? Na minha adolescência, eu olhava, por exemplo, para o mercado norte-americano, para os Estados Unidos e via como que era a cultura de lá. Como que funcionavam as coisas. Quando as pessoas viam alguém tendo resultado, alguém andando com o carro, alguém dando dinheiro para a família, alguém com, enfim, plaquete de 100 dólares, aquele dinheiro mesmo vivo, as pessoas aplaudem. Elas falam legal do American Dream. Isso é muito foda. No Brasil, é o completo oposto. você começa a ganhar dinheiro e as pessoas começam a criar motivos pelos quais diminuem você. Porque elas não têm coragem de passar pelo processo. Porque elas sempre têm que ter uma desculpa na cabeça para conseguir um motivo de também não fazer aquilo. Assim como várias outras pessoas não estão tentando fazer. Porque com o mindset adequado, você chega onde você quiser. E aí E aí Obrigado.